Música Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta a Ti, Senhor Em adoração Digno é de louvor Majestade santa Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Traz vida ao coração Como o rei Davi Quero Te louvar Minha alma canta a Ti, Senhor Em adoração Digno é de louvor Majestade santa Majestade santa Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Vinho 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 de águas vivas Flui dentro de mim Vinho Vinho de águas vivas 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 O meu prazer te dizer Te amo, ó Senhor Como o Rei David Como o Rei David Quero te louvar Eu quero te louvar, Senhor Minha alma canta-te, Senhor Em adoração A minha alma tem sede de Ti Tu és digno, Senhor Amado na minha alma O meu prazer te dizer Te amo, ó Senhor Te amo, ó Senhor Eu te amo Eu te adoro Ó Senhor Eu te amo, 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 ó Senhor оче ... Obrigado.